Eu já estou Eu já parei pra pensar Já parei pra refletir Já me perguntei, Senhor, meu Deus, será que vou conseguir? Será que vou conseguir? Já paguei preço Já chorei tantas madrugadas pedindo resposta Foram tantas noites mal dormidas e nenhuma resposta veio Onde você está? Onde você está? Vem me ajudar Mas cheguei pra resolver Sou Deus que entro pra te abençoar na hora certa Tem uma novidade, o nome dela é Porta Aberta Olha o cheiro de vitória que está pairando aqui no ar Vou passando pela prova Sinto o cheiro de vitória Sendo caluniado eu prossigo dando glória Glória, glória, glória Quem me pensa promessa ainda garante a vitória Vou cantando, vou chorando Sinto o cheiro de vitória Sendo caluniado eu prossigo dando glória Glória, glória, glória Glória, glória, glória Ele me garante a vitória Se Deus te prometeu, quem vai convidar? Agindo meu Deus, quem te dirá? Ninguém toma Ninguém toma Se Ele prometeu, escalfalado e pronto Levante sua mão, Ele que garante Ninguém toma Ele é fiel para cumprir A promessa que Ele fez pra ti Então recebe aí A promessa que Ele fez pra ti A promessa que Ele fez pra ti A promessa que Ele fez pra ti Mas cheguei pra resolver Sou Deus que entro pra te abençoar na hora certa Tenho uma vitória e o nome dela é porta aberta Olha o cheiro de vitória Olha o cheiro de vitória que está pairando Aqui no ar Vou passando pela prova, sinto o cheiro de vitória Sendo caluniado eu prossigo dando glória Glória, glória, glória Glória, glória, glória Ele me garante a vitória Ele me garante a vitória Se Deus te prometeu Se Deus te prometeu, quem vai duvidar? Agindo meu Deus, quem pedirá? Ninguém toma Se Ele prometeu, escalfalado e pronto Levante sua mão Levante sua mão, Ele quem garante Esse deserto é uma escola para te profissionalizar Te profissionalizar Levante sua mão Ele quem perdeu Obrigado.